Música Vai pra bola, retira ao fundo, partiu o Pablo, bateu! Gol! O gol é campeão! O gol é campeão! Esperava fazer um bom campeonato, fizemos um bom time com atletas que a gente já conhecia, durante os anos, trabalhando no Galchão. Esperava fazer, quem sabe, até um título do interior, mas claro que nos combates com a dupla Grenal, a gente queria fazer bons jogos, mas não esperava jogar seis vezes contra os dois e não perder nenhum jogo, né? Isso realmente acho que vai ficar pra história de um clube do interior ter feito esse feito. Hoje um atleta reserva do Inter pagava toda a nossa folha de salário. Ou, vou dar um exemplo de Alessandro, pelo que a gente sabe do que ganha por mês, pagaria quase cinco meses do salário de todo o elenco do Novo Hamburgo, né? Só que os atletas nunca levaram pra esse lado, os atletas sempre se empenharam, sabiam que ia ser difícil, mas que era possível. A gente sempre trabalhou, sempre não sendo o favorito, mesmo classificando em primeira, primeira fase, a gente foi o primeiro mata-mata com o São José, e a imprensa da capital, principalmente, dizer que o São José era o favorito, que o Novo Hamburgo já tinha chegado no seu limite. Quanto o Grêmio, então, nem se fala, o Grêmio poupou um time inteiro na Libertadores pra jogar contra nós, aí todo mundo falava que o Novo Hamburgo já tinha... A gente viu até, mostrava pros jogadores na véspera do jogo, comentaristas de Porto Alegre dizendo que não, o Novo Hamburgo foi brilhante no campeonato, o mérito já foi do Novo Hamburgo antes da partida ter acontecido. E aí tudo que aconteceu foi maravilhoso, né? Conseguimos eliminar o Grêmio nos pênaltis, conseguimos fazer a final contra o Inter também, dois jogos muito parelho com o Inter e ganhar nos pênaltis. Então foi uma coisa muito especial, ainda que a gente, aos poucos, tá começando a cair a ficha aí do feito que foi feito. E, Rafael, aqui em Caçapava temos dois preparadores físicos agora nos holofotes. Antes, até então, a gente tinha o Rogério, né? O Rogerinho que tá no Grêmio. Tu conhece ele? Vocês trocam uma ideia ou não? Porque é interessante esse momento, né, que Caçapava, a cidade, tá vivenciando, né? Ter preparadores físicos em destaque, jogadores de futebol também. Então, não sei se vocês trocam uma ideia ou não. É, o Rogério se formou no FSM, que nem eu, né? Nós formamos na mesma faculdade também. A gente não tem, assim, uma amizade tão próxima de chegar a trocar ideias. Mas antes do jogo do Grêmio, a gente se abraçou, conversamos ali por dois, três minutos. Até combinamos na folga, onde os dois tiverem folga, que é essa nossa agenda meio apertada aí do futebol. Mas quando os dois tiverem Caçapava, a gente vai fazer um churrasco. Até vou brincar com ele agora, agora que vai pagar ele, né? Porque antes era eu que ia pagar, agora é ele que paga o churrasco, uma brincadeira aí. Mas é uma pessoa sensacional com esse pouco convívio que eu tive com ele aí. A gente já vê que é um cara formidável, por isso que tá no lugar que está, né, cara? O Jail, seu atleta, eu tenho uma amizade maior. A gente conversa bastante quando ele tá aqui em Caçapava. Procuramos conhecer um atleta novo e passar um pouco da experiência que a gente tem. Ele tem trabalhado mais no interior, a experiência que a gente tem no futebol aí pra ele, né? Então a gente tem esse convívio com os dois, sim. É muito bom ter pessoas em Caçapava. O próprio Luiz Wagner, que hoje é supervisor da seleção brasileira, se formou comigo, esse sim, na mesma turma que eu, né? Então esse eu tenho uma amizade desde cedo com ele. E é ótimo a gente ter no meio do futebol tantas pessoas em Caçapava, porque eu acho que até foi uma matéria do Diário de Santa Maria, quando a gente se enfrentou, né? Que dois preparadores físicos em Caçapava. Eu acho que isso aí é muito bacana pra cidade e pra nós poder levar o nome dela. E tem sido muitas entrevistas desde então, né? Nada mais justo, inclusive. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa rotina, que eu imagino que foi uma mudança drástica, ou não? Porque também tem um histórico interessante que muita gente não sabe. É. Não, realmente a gente já trabalha há 10 anos no interior, então tem um pouquinho dessa parte já de acostumado um pouco, mas nada parecido com o que foi essas últimas duas semanas, né? Desde que a gente entrou pras finais, a gente era acostumado no estádio do Vare lá com as rádios locais, com o jornal local, e uma vez por semana, no máximo 10 dias, as reportagens de televisão apareciam no estádio. No momento que chegou na final, era todo dia, 3 televisões, 7 rádios, cobrindo, era o hotel da concentração dos jogos finais, com setores de rádio Guaúcha, rádio Guaíba, rádio Bandeirantes, que são as três maiores de Porto Alegre, dentro do hotel nosso. Então, realmente é uma coisa, mesmo sendo acostumado, bem diferente. E no momento que teve o título, na verdade, eu estou desde segunda quase sem dormir, né? Só durmo 4, 5 horas, cheguei a participar de programas de Rádio, a meia-noite, às 2 da manhã, agora na Guaúcha, a gente teve essa semana, programas de manhã, premiações, mas eu estou, eu digo, isso nem é uma reclamação, porque eu estou aproveitando o momento, a gente trabalha há 10 anos como preparador físico, e sempre sonhou em chegar, até não sabia se iria conseguir, porque é tão difícil ganhar um título gaúcho com a dupla Grenal, aí sendo protagonista, eu nem imaginava se chegaria esse dia de ganhar esse título. E graças a Deus chegou, então é uma felicidade enorme, a gente está aproveitando cada minuto aí dessa fama. Durante a final, assim, o Novo Hamburgo teve um momento bom na partida, no último jogo, e também passou por um certo sufoco. Mas, assim, em algum momento tu pensou, assim, não vai dar, ou, pelo contrário, não, mas hoje a gente vai ser campeão. Como é que foi, assim, descrever-se um pouco aquela final, que foi emocionante ainda, foi para os pênaltis? A gente fez, né Eduardo, como a gente falou, ali um primeiro tempo muito bom, muito bom mesmo, acho até que a gente poderia, saímos com a zero, se saísse com dois ou até três a zero, não seria injustiça pelo primeiro tempo que foi. Tanto que a gente entrou no intervalo, não tranquilo, porque é uma final, mas confiante, que estamos bem no jogo, o jogo está para nós, vamos continuar assim. E o time tentou no segundo tempo fazer isso, mas com a qualidade que o Inter tem, mudou algumas peças, foi para o ataque, estava perdendo, precisava ir para tudo ou nada, e infelizmente aos três minutos nós levamos o gol do empate. Eu até olhei para o relógio, não, é muito cedo, muito cedo, que a gente sabe que o Inter, um time grande, que nem falei, com uma qualidade enorme, ainda tinha 42 minutos para nos atacar, a gente sabia que eles iam continuar em cima até o final do jogo. E aí o tempo não passava, confesso que estava eu com os jogadores reservas aquecendo ali para a possível entrada em jogo, e olhava para o relógio, o tempo não passava, o Inter pressionando, mas a gente confiante. Confiava até que daqui a pouco no contra-ataque nós poderíamos ganhar o jogo. O importante era não levar o gol. E foi passando o tempo, foi passando, chegou nos pênaltis. Os pênaltis, a gente já tinha passado contra o Grêmio uma experiência pior, que no Grêmio duas vezes a gente esteve atrás nas cobranças. Nós erramos primeiro, e dependia do Grêmio errar para continuar vivo. Esse foi um filme de terror. Contra o Inter, com o primeiro pênalti do Alessandro, que é o batedor oficial, errou. Então nos deixou, não digo tranquilo, mas deu aquela confiança que, pô, vai dar. Já saímos na frente, saímos 1x0 e o oficial errou. Então, por incrível que pareça, os pênaltis da final, eu fiquei mais tranquilo que os da semifinal. E no momento que foi campeão, foi aquela alegria, né? E tu não sabia nem como comemorar, o que fazer. Tu só sabia, todo mundo entrou em campo, parecia que era uma coisa inacreditável para nós. E a torcida lá era muito apaixonada, não? Porque até então o Novo Hamburgo era um time ainda sem muita tradição, no sentido de ter uma torcida ativa, né? Tu acha que isso vai mudar lá? E a gente sabe que time do interior passa por dificuldades também, né? É, em Novo Hamburgo, assim, por ser uma cidade grande, muito próxima de Porto Alegre, a torcida é muito vinculada à Grêmio Inter. Muito vinculada mesmo. Tem uma torcida, assim, hoje eu vou dizer, vamos botar mil, mil e quinhentas pessoas que são apaixonadas pelo clube. São apaixonadas, são torcedores, conselheiros, uns senhores até de certa idade que conheceu o Novo Hamburgo como Floriano, que era antigamente, até chamam ainda o clube, às vezes, de Floriano. E essa torcida é apaixonada, não perde jogo, não perde treino, mas é um número pequeno. A gente passou ali seis meses em Novo Hamburgo, podia entrar nas ruas normalmente, que ninguém reconhecia, muita gente nem sabia quem era a equipe do Novo Hamburgo. Claro, no momento que foi campeão, mudou, né? A gente saia nas ruas, todo mundo sabia quem era, tinha pôster em colégios, em escolas, tudo. E eu vejo assim, isso vai ser uma mudança para o Novo Hamburgo daqui a uns anos. As próprias escolinhas da equipe, que tinha 120, 150 alunos, de uma hora para outra, já tinha 400 inscritos nas escolinhas. E eu acho que essas crianças que viram o Novo Hamburgo ser campeão gaúcho, daqui a 10, 15 anos, vão ser os torcedores do Novo Hamburgo. Então o clube está muito confiante, está fazendo uma campanha de marketing muito grande em cima desse título para isso, para quem sabe ficar um legado para o futuro do clube, aumentar. A própria cidade está reconhecendo que o Novo Hamburgo levou o nome da cidade para o estado. Então virou uma paixão na cidade o clube. A gente espera que isso aí acolha o Novo Hamburgo. Mesmo a gente não estando mais lá, a gente espera que o Novo Hamburgo cresça muito, que foi um clube que nos recebeu muito bem e que a gente deu esse título aí para a cidade. Mas a gente sabe também, Rafael, que tu não caiu de paraquedas no Novo Hamburgo. Como é que... Eu queria que falasse um pouquinho do teu histórico, essa tua caminhada aí nos times do interior, passando pelos times do interior depois que saiu da UFSM. E a gente sabe que não é fácil, né? Eu queria que falasse um pouquinho. Eduardo, primeiramente eu tive uma experiência como atleta de futebol. Fui goleiro, das categorias de base do Inter de Santa Maria. Foi isso que me levou a ir para Santa Maria, morar lá. Fui goleiro dos 15 aos 19 anos lá. E isso me fez conhecer algumas pessoas. E entrei na UFSM, passei no vestibular, entrei na UFSM e eu tinha que optar. Ou seguia, como o curso era de manhã e de tarde, ou seguia os estudos ou a carreira. Foi uma decisão difícil, mas optei pelos estudos, mas já pensando que eu iria continuar o futebol. Não sabia se treinador de goleiro, preparador físico, mas queria trabalhar com o futebol. Aí recebi o convite, estava no quarto semestre já da educação física, recém, e o preparador físico que era meu preparador assumiu os profissionais, que hoje é treinador até no Inter de Santa Maria, o Vinícius Munhoz. E me convidou, falou, eu quero que eu precise de um auxiliar. Só que o clube não pode pagar nada, é no amor para começar. E eu trabalhei um ano e meio de graça no Inter de Santa Maria, como auxiliar, como preparador, porque o Vinícius teve essa competência e acabou sendo sorte para mim de assumir a seleção brasileira feminina. Então ele ficava algum tempo no Inter, outro tempo na seleção. E quando ele ficava na seleção, ele falou, tu vai assumir no meu lugar. E eu assumi. E ali fui, aí comecei minha carreira, aí fui para a Ubra, fui auxiliar na Ubra, sempre como auxiliar. Aí chegou o momento que eu achava que tinha que ter o meu trabalho próprio. Aí vim para o Rio Grandense e Santa Maria. A partir dali, a carreira deu uma decolagem. Temos boas campanhas no Rio Grandense, que era um time pequeno, Santa Maria quase subiu, quase teve acesso em 2010. Daquela ali, eu conheci na Ubra o Beto Campos, que foi a divisória da minha carreira. Em 2011, ele me convidou para trabalhar com ele no Gauchão, no São Luís de Juí. E a partir dali, eu só trabalho com ele, gente. Desde 2011 até agora, trabalhando junto, temos dois títulos de divisão de acesso, fomos campeões em 2011 com a Avenida e ano passado com o Caxias, e agora esse ano o primeiro título do Campeonato Gaúcho, depois de seis participações pelas equipes do interior. A gente espera que com esse título possa alavancar um pouco mais ainda a nossa carreira, né Eduardo? A gente se desligou do Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo vai fazer agora no segundo semestre, por causa dos problemas financeiros do clube interior, com uma equipe bem abaixo que a gente vinha, os atletas que a gente tinha lá, vai jogar muito com a categoria de base, que o clube tem que se manter bem financeiramente, a gente entende perfeitamente. Aí se desligou, até para sair com as quartas abertas com esse título. Já tivemos algumas sondagens com o nosso empresário de clubes da Série B e até mesmo do Vitória da Bahia na Série A, que não se concretizaram, mas chegou a ter algumas negociações, nos deixou bem felizes. E pensamos agora em dar uma curtidade na carreira como? Primeiro fazer alguns estágios, semana que a partir daqui a 10 dias a gente vai, eu e o professor Beto Campos, para o Flamengo, no Rio, ficar uma semana. Seguimos com o Rodrigo Caetano, lá o diretor, para fazer uma semana de estádio. De lá a gente vai para Belo Horizonte, ficar uma semana com o Roger Machado, no Atlético Mineiro, que também nos abriu as portas. E esperar, esperar, vir as propostas. A gente sabe que o futebol brasileiro acontece muitas mudanças aí nos clubes, né? Então a gente vai ficar fazendo esses estágios, aprimorando ainda mais aí a nossa carreira. E no momento que vier uma oportunidade num clube, que a gente vê que tem um projeto bom, principalmente sendo de uma série B ou A de brasileiro, que é o nosso foco hoje, o nosso pulo que a gente quer dar na carreira, nosso empresário vai nos avisar, a gente achando que é uma oportunidade boa de sequência. Hoje a gente se preocupa até mais que a parte financeira, a parte de sequência de carreira, né? Para conseguir um clube que a gente possa dar mais um pulo ainda, quem sabe brigar por acesso na segunda divisão do brasileiro, ou que possa fazer uma boa campanha para abrir a porta nos clubes grandes. Então esse é o nosso projeto de carreira por enquanto. Quer fazer um agradecimento? Enfim, tu vem de uma conquista bem significativa. Os pais sempre estiveram juntos. Qual a tua ligação com o Caçapava, né? Antes da gente encerrar essa entrevista? Primeiramente eu tenho que agradecer aos meus pais, a Fátima e o João Paulo, que são aqui de Caçapava, né? E que a gente sabe o que sofre torcendo desde o início da carreira. No início, um ano e meio que eu trabalhei de graça, é quem bancou o trabalho. Sempre te apoiaram. Sempre me apoiaram, quem bancava e dizia, não, vai, se é isso que tu quer, e é isso que tu acha que tu gosta de fazer, a gente vai te apoiar. Então foram umas pessoas que, sem eles, eu não tinha nem começado a carreira. O meu irmão, o Felipe, que foi meu auxiliar alguns anos a formar Educação Física, trabalho em Santa Maria, mas é um cara que sofre junto, esse sofre mesmo, então a gente sabe. Todos os amigos, o Beto Campos, treinador que confia no meu trabalho há seis anos, e que me deu essa oportunidade de trabalhar na comissão dele. E meus amigos, a gente tem muita amizade aqui em Caçapava, eu sempre, quando posso, entre um campeonato e outro, volto a Caçapava aqui para curtir a família, para curtir os amigos. É uma cidade que eu estava falando até com o prefeito, eu visitei o prefeito Giovanni agora e falei, eu mesmo morando 15 anos em Santa Maria, eu sempre deixo claro nas entrevistas que eu sou caçapavano. Eu tenho um orgulho da cidade, acho que é uma cidade que eu sempre gostei, morei em várias cidades aí, sempre volto a Caçapava. Então fica um abraço especial aí para todo o povo caçapavano e para os meus amigos. Aplausos 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 Aplausos